Oi gente, demorou que só pra sair esse vídeo, hein? Então, saindo, se você já gostou do meu cenário aqui atrás, olha, já pode dar uma like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, viu? Então, gente, eu estive na maior feira da América Latina, que é a Bialtfé, que é uma feira de cabelaneiros, então, ela fica... Ficou aqui em São Paulo mesmo, no Centro Norte. Então, gente, eu estive por lá, tem um monte de gente, vem gente de fora, de outros, porque o que eu mais vi lá foi mulher bonita, gente, tem muita mulher bonita, olha lá. Eu senti que, assim, eu tinha saído um pouco do Brás, né, mas, assim, pareceu que não, porque é muita gente lá, e é gente bonita, assim, cabelaneiro, porque lá tem cabelaneiro, é estética, é tudo da área da beleza, entendeu? É, aonde mais lucra, né? Então, teve tudo por lá. Gente, eu gostei muito da Beauty Pack, porque eu peguei brinses. Também, aqui, a gente vai mostrar sobre o esmalte, que eu gostei muito da Impala, que ela deixa a gente fazer a nossa própria cor. Por exemplo, eu fiz mais, que eu gosto mais de roxo, né, eu fiz uma coisa mais de roxo, só que, assim, é muito certo, né, porque eu sou uma pessoa bem legal. Já o da minha mãe ficou melhorzinho, porque ela gosta de rosa, ela conseguiu fazer um rosa maravilhoso, inclusive eu vou usar, né, que a gente fez lá. Então, gente, o que mais que teve lá na Beauty Pack foi os lançamentos também, que eu queria destacar, porque lá é uma feira, assim, enorme, gente. Vocês não têm noção, é enorme a feira. Então, vai famoso pra cobrir lá. Também tem muitas coisas que eu vi lá, também, é sobre pra nós, adolescentes, né, que às vezes tá em falta pra gente, é difícil achar. Eu vi no lançamento dos cílios, das meninas super poderosas, é um lançamento de tudo, lápis de olho, base, tudo pra maquiagem. Tô lançando com as meninas super poderosas, gente, são muito fofas lá, é todo decorado lá. Então, gente, também vi lá o lançamento da Larissa Manoela, que é a linha Kids pra Alizena, que é um tratamento pro nosso cabelo, viu, gente? Também, o que eu consegui lá, eu tive do lado com elas, Mayara e Maraíza. Vocês vão conferir aí o que que eu consegui nessa façanha que eu consegui. Beijo, gente. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você é a corda bomba que eu aprendi. Vai de braço. Eu lembro. Pô, galera, aqui quem for é a Mayara. Aqui é a Maraíza. Já um beijo, vai de braço. Beijo. A gente já tinha pintado, eu já tinha pintado o primeiro DVD, e eu até falei que toda vez que a gente vai acontecer uma grande mudança na nossa vida, assim, a gente tem que, a gente tem que mexer no cabelo, né? A mulherada é assim, né? A mulherada é assim, né? Você também é isso? Você também gostou de terminar no amor, você falou no ouro, né? Então, é, para o começo da nossa nova turnê, né, ó, Viva em Campo Grande, e aí a gente recebeu o convite Daniela, a gente mudar o cabelo, e tal, eu quero uma cor bem forte, assim, né? Então, gente, se vocês gostaram, eu amei estar do lado de Mayara e Maraíza. Deixa eu contar a história um pouquinho pra vocês. No caso, eu fui lá pra ver o Pablo Vittar. Eu queria tirar uma foto com ele, eu queria ficar menino, né? Mas, assim, ele não estava para a sessão de fotos, ele estava só num pocket show, entendeu? Então, eu consegui com o Mayara e Maraíza, melhor ainda, né, gente? Então, aqui, sobre o nome do canal, o que eu vou falar, é Like Brás, então, eu estou recebendo, assim, quem me acompanha mais de perto está achando que não está mais legal, né, esse Like Brás, porque eu não estou mais só no Brás. Se inscreve aí no canal, pode dar uma sugestão de nomes, assim, nos comentários, porque eu estou pesquisando sobre isso. Porque eu não estou mais, assim, no Brás, né, eu estou rodando, vou rodar, assim, o país inteiro e vou mostrar esse pouco de casa, né, pra vocês. Então, dê uma sugestão aí, o que vocês acham do nome do canal, entendeu? Tá. É isso, gente! Então, eu vou ficar por aqui. Amo vocês, gente! Dê uma like aí, se inscreva no canal que eu estou ficando por aqui. Gente, eu amei esse like, gente, olha. Ficou muito legal, né, gente? Só tem uns errinhos aí, mas a gente vai ajustando com o tempo, né, não? Então, beijão pra vocês, ó. Estou ficando por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho